Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um delicioso Cozinha Amiga, comigo Lucas Fischer, que hoje trago uma receita especial para as crianças que vão ajudar na cozinha, é claro, um bolo cookie com mousse de avelã. É para deixar a vida de qualquer um muito mais doce e muito mais divertida, porque olha como ele fica maravilhoso, super fácil, a criançada vai poder ajudar e eu garanto que vocês vão se divertir e, óbvio, amar este bolo. Então, sigam meus bons, mas antes, fica com essa dica. Preparados para um delicioso bolo de chocolate com cookies e mousse de avelã, que é uma receita que vai revolucionar a sua cozinha, eu garanto, até porque nesta receita você poderá contar com a ajuda das crianças, da astúcia das crianças, aí na sua cozinha, porque a montagem é super simples, a gente vai começar pela massa, é uma massa super coringa, você pode utilizar em qualquer outro bolo que você queira preparar com essa massa de chocolate deliciosa. E o melhor de tudo, você só precisa de bowl e de espátula. Não se preocupe, porque não precisa de batedeira, nem de liquidificador, nem de nada, massa super fácil. Para começar, é muito simples, você vai, no seu bowl, misturar todos os ingredientes secos, farinha, açúcar, o cacau, o sal, o bicarbonato e o fermento. Isso é a parte mais simples da receita e, consequentemente, a parte mais rápida, porque aí a gente já tem algumas dicas melhores para que você fique com um bolo ainda melhor. Estão vendo aqui, ó, só colocando. Aqui tem um monte de sal, mas é só uma pitadinha. Sal ajuda e muito no preparo de bolo, especialmente quando você está usando chocolate. Tem muita gente que fala que é mito, mas não é. Ele ajuda a ressaltar o sabor do seu bolo. Ele vai deixar o seu bolo com um saborzinho especial do seu chocolate. E aí, quando você coloca o sal, a gente já vai entrar com o bicarbonato e com o fermento. E nisso também já temos uma dica amiga para você, porque é uma dica importantérrima. Utilize fermento e bicarbonato, pois isso ajuda no crescimento e na maciez da massa. Quando você colocar os dois, você vai ver que o seu bolo vai crescer e vai ficar macio. Se você não usar bicarbonato nessa receita, não tem problema, ele vai dar certo. Mas talvez ele não fique tão macio, tão fofinho. Tem muita gente que usa amido de milho também em bolo, então é legal também, você pode usar. Mas aqui a gente usou bicarbonato e fermento. Toda vez que você for fazer uma massa e você começa pelos secos, homogeneize esses secos, ou seja, misture tudo bonitinho, puxa a farinha lá de baixo, o açúcar, faz uma pré-mistura. E aí, tem uma outra importante dica, é um passo, na verdade, quando você está trabalhando com massas assim, secas, que a gente está falando, que começam pelos secos. Você não deve, o ideal não é que você pegue os ingredientes líquidos, no caso aqui, os ovos, o óleo, o leite e a água, e coloque tudo de uma vez. O ideal é que você abra, ó, um buraquinho no meio dos seus ingredientes secos. Dá pra ver aí? Olha só. Um buraquinho, certo? E você vá adicionando os ingredientes líquidos neste buraquinho e misturando um por um. Agora não é pra jogar todo de uma vez, tá? Então a gente vai começar com os ovos. Vocês viram que eu estou usando o quê, ó? Espátula. Não estou usando fuê. Se quiser fazer com fuê, pode fazer. Mas eu gosto bastante na hora de misturar, tá? Usar uma espátula. Começa a misturar, começa a trazer. Você vai ver que vai falar, meu Deus, minha massa está ficando difícil de mexer. Calma, nós temos mais líquidos pra entrar, certo? Ó, puxa, mistura. Super fácil, super simples. Ó, tá vendo? Já podemos entrar com o próximo ingrediente, que é o nosso óleo. Vamos colocar o óleo. Todo o óleo. Aqui. Já pode misturar. E aí, incorpora bem. Por isso que é legal com a espátula, porque assim você puxa lá de baixo tudo que precisa misturar. Não vai precisar bater horrores essa massa. Fiquem tranquilos, porque vocês não vão ficar com dor na mão de ter que ficar mexendo o bolo com muita vigorosidade. Essa é a palavra, eu acho. Não é? Ó, tá mais seca ainda. Mas calma, nós ainda vamos entrar com leite. Leite, aquela velha dica que eu já dei. Sempre integral. Leite integral ajuda, tem gordura. Mas se você optar pelo semi ou desnatado, não tem problema também. Leite. Agora, mexa com cuidado, tá? Pra que você não espirre. Porque apesar de eu estar com esse avental maravilhoso, a ideal é que você não fique se sujando também. Lembrando, nessa massa nós já colocamos fermento e já colocamos bicarbonato. Agora, um ponto muito importante é... Inclusive, agora é um ponto que eu vou chamar a minha querida, amada, idolatrada, salve, salve, Sandrinha. E aí, Sandrinha? Oi, tudo bem? Olha que linda, a Sandrinha tá de laranja, a gente tá... Você viu? Combinando. Quase combinando. A gente só não combina na altura, mas tudo bem, a gente faz combinar. O que você vai fazer? Quando você já colocou o bicarbonato... Você quer pegar as formas pra mim, por favor? Pode deixar que eu pego. Você já colocou bicarbonato e fermento. A minha água, ela tem que estar morna. Olha só, a minha... Eu adoro essas garrafinhas. Tá vendo como ela tá suadinha? Tá até saindo um pouquinho de fumaça. Ela tá morna. Não é pra colocar a água fervendo. Quando você colocar essa água aqui, você já começa a ativar o seu fermento. Ou seja, ele já vai começar a criar uma reação dentro da sua massa. Portanto, o ideal é que você não demore muito pra colocar essa massa no forno. Nosso forno já está pré-aquecido. 180 graus. E você vai assar esse bolo lá. Agora misture com delicadeza, porque a água precisa incorporar bem na massa. É uma massa que fica, sim, um pouco mais líquida. Mas é justamente isso que garante que ela vai ficar o quê? Fofa. Vai ficar fofinha. Porque se fosse uma massa de base amanteigada, ela já ia ficar mais firme. Pra quem trabalha com bolos, esse bolo... Essa massa talvez não seja a mais indicada pra você decorar com muito peso, pasta americana, porque ela realmente é mais fofinha. Olha só. Olha que massa maravilhosa. Olha só. Ó. Massa de bolo de chocolate. Aqui nós estamos usando um cacau que não é cacau 100%. Se você quiser usar cacau 100%, super recomendo. Vai ficar forte a cor e vai ficar uma delícia. Vocês vão amar. Ó. A Sandrinha já trouxe pra mim as minhas formas, que eu quero mostrar pra vocês. Desculpa aqui. Forminha. As minhas formas estão com manteiga e cacau. Não vá passar farinha. Por quê? Porque senão o seu bolo, que é marrom, vai ficar com a borda toda branca. E a gente não quer isso. A gente quer um bolo muito lindo quando sair do forno, tá? Não precisa pegar, bater a forma, nem nada. Ela tá com bolinhas, ela tem ar. Então deixa esse ar, que isso vai garantir que ela fique mais fofinha. Daqui, pro forno, a gente vai deixar ela mais ou menos uns 30, 35 minutinhos, 180 graus. Dica, fiquem de olho no forno. Espeta o palitinho pra ver quando ela começar a crescer, se tá sequinha. Já pode tirar. Sandrinha, vamos pôr no forno, por favor. O forno já tá pré-aquecido. Ó. As duas massas em cima. Deixa ele lá, dá um beijinho, que ela vai assar bonitinha. E agora, a gente vai fazer a nossa mousse de avelã, pra complementar esse bolo, que é uma maravilha. Mas como que vocês vão fazer? Na panela, vocês vão começar esquentando o seu chocolate com o seu creme de leite, pra ele derreter e ficar homogêneo. Você não precisa fazer ele ficar super quente, porque o preparo é bem simples. Então, aqui eu tô usando chocolate meio amargo. Por que chocolate meio amargo? Porque senão fica muito doce. A gente já vai entrar com creme de leite e também com avelã. Então, vamos segurar um pouquinho na doçura, nesse caso, e vamos usar o chocolate meio amargo, tá? Vou ligar meu fogo já na potência média. Não precisa ser turbopotência. Não vamos de turbopotência. Não, não. Aí vai queimar. Não, não precisa falar... Não vamos pensar que vai queimar, mas é melhor não ir, né? De turbopotência nessas horas. Não, mas o turbo aqui é... Não, é turbo mesmo, gente. Não é que ele é turbo, vocês não tem noção. Ó, lembrando, espatulhinha de silicone pra mexer na sua panela, tá? Vamos já colocar o creme de leite. Não precisa esperar o seu chocolate derreter super. Você vai homogeneizando junto, ok? Ó, creme de leite. Se em casa você quiser usar creme de leite fresco, hum, é uma ótima ideia, viu? Garanto que vocês não vão se arrepender. Ele vai dar mais sabor, ele tem uma consistência melhor também, gordura, fica muito bom. Se quiser também, você pode usar até nata. A gente tem como comprar nata em potinhos, também super ajuda. Nossa, eu adoro fazer mousse com nata também, olha. E aí, ó, vamos mexendo até que o seu creme, a sua ganache, porque isso aqui quase que é uma ganache, vai ficar homogênea, tá? Eu vou pedir pra Sandrinha aqui me ajudar. Sandrinha, vai mexendo que eu quero falar sobre um outro passo. Tá bom, vou deixar que eu vou mexer pra você. Até ele ficar derretidinho. O que que vai acontecer? A gente já vai derreter esse chocolate com o creme de leite e em seguida a gente vai adicionar creme de avelã, tá? Creme de avelã pode ser qualquer um, você que escolhe. Mas tem que ser creme de avelã pra ele dar sabor no seu recheio. E aí, eu já bati, ó, já está batido, firme, bem firme, ó, ó, bem firme, chantilly. Esse aqui não é creme de leite, é creme próprio pra bater chantilly, ok? Então, isso vai ajudar e vai dar a sua consistência na mousse. A única questão é, você não pode deixar isso daqui, essa mistura da panela, muito quente, porque senão quando você adiciona chantilly, ele vai derreter o chantilly e não é isso que a gente quer, a gente quer uma mousse. Foi aí? Posso adicionar nosso creme de avelã? Pode, pode adicionar. Se o que vai mexendo tudo, ele já vai ficando mais homogêneo também. Vai ficar ótimo. Ó, é um pouquinho doce só, né? Deixa eu tirar aqui pra você. Um pouquinho doce só, né? Não, mas é muito bom, né? Se a Sandrinha diz que é muito bom, é porque é muito bom. Ó, rasca esse aqui pra mim também. Boa. Agora tá com essa no top aqui. Quer que eu mexa? Obrigado. Aqui é só mexer até tudo, derreter e virar um creme firme. Sandrinha, eu queria fazer uma coisa, eu não sei se eu posso, mas eu acho que eu posso. Preciso experimentar pra ver se tá bom. Sandrinha, desculpa. É preciso experimentar. Experimenta. Tá no... Tá bom demais? Nossa Senhora! Eu experimentei pra ver se ele já tava mais frio, tá? Não pra saber se tava bom e porque eu tava com vontade. Ó, já esfriou. Vamos lá, agora vamos colocar nosso chantilly. Quer ir pra onde eu vou batendo? É. Então vai. Põe aqui pra mim. E eu já vou entrar com uma dica amiga agora, enquanto eu estou fazendo esse preparo. Uma mousse deve ser aerada. Sempre misture delicadamente pra não perder a consistência. Ó, pessoal, olha só. Agora, você tem que misturar assim. Não precisa bater, não precisa fazer um mega, como é que fala? Academia. Academia. Não precisa, tá? A gente vai fazer uma mousse. Ai, que linda. E olha só. Ai, ficou linda. Como ela já ficou mais clarinha. Agora ela tá com carinha de quê? Mousse. De mousse. Fala mais alto, Sandrinha. De mousse. De? De mousse. Mousse. Essa mousse é francesa, então tem que fazer biquinho pra falar. Carinha de quê? Mousse. De mousse. Sandrinha falando francês já ganhou nossos corações, né? Pronto, temos nossa mousse. E aí é o seguinte, como o nosso bolo ainda está assando, obviamente que nós já trouxemos um bolo assado pra montar na frente de vocês, pra vocês verem como fazer essa montagem. Se você quiser, você pode deixar essa mousse na geladeira e usar quando o bolo já estiver frio. Também é importante, ó. O bolo saiu do forno, mas ele tá frio, gente. Absolutamente frio, ok? Frio, frio, frio. Não pode colocar mousse em cima de bolo quente, porque senão ela vai escorrer, tá bom? E óbvio que nós vamos montar. Vai. Não é qualquer prato, não é qualquer... Ah, que lindo. Olha só, gente, que lindo, não, que maravilhosa, né? Olha só. E ó, uma diquinha rápida, coloca um pouquinho no fundo pra prender a sua massa, tá? Só pra ela não ficar sambando em cima da boleira, tá bom? Bem pouquinho assim, só. Pronto. Vou pegar a massa. Ó, essa aqui eu cortei. Todo mundo sabe cortar bolo em casa? Sim, não sei. Então eu vou explicar. Cortem bolo com uma faca. Eu usei uma faca própria pra isso, que é uma faca de pão ou de bolo. Se você não tiver uma faca como essa, faca com serra. Ou então tem o truque do... Conhece o truque do fio dental? Sandrinha, conhece o truque do fio dental? É, mas é bom ensinar, né? Pega um fio dental. Vai que vai. Só que não pode ter, né? Fio dental com furo, sabor de menta. Misericórdia. Misericórdia. E agora vamos pegar os nossos cookies. Vamos. Cadê os nossos cookies? Aqui. Pra rechear, estou usando outra espátula especial para bolo, como essa. Então a gente vai rechear, diferente daquele que tá na mesa que eu fiz com o bico, esse aqui é só, ó, pega e espalha. Ó, pega e espalha. Pode pôr bastante. Eu vou até pôr com a colher pra ficar mais fácil. Ó, bastante mousse, né? Porque a gente gosta de mousse. Vai virando, vai recheando. Olha só. Aqui não precisa de prática. Nessa hora, se a criançada tiver junto, bota a criançada pra ajudar. Não tem problema. Ó. Recheia até que a borda dele fique bem, né? Bem bonitinha. Se cair um pouquinho também não tem problema. Ó, vou colocar um pouquinho também mais aqui. Foi. Aqui. E agora vem o truque. O truque pra criançada poder brincar e participar. Cookies. Aqui nós estamos usando os cookies que você consegue comprar no mercado, mas no nosso site, lá no site do Cozinha Amiga, no canal, vocês têm a receita pra fazer cookies como esse e ela rende o suficiente pra você montar um bolo como o nosso. Então, ó, agora nós vamos colocar cookies no nosso bolo. Ó, vai colocando, vai preenchendo. Ai, cai com ele, não tem problema, ele vai ficar pra dentro. Olha só. Olha só. Como a gente fez lá no outro. Puxa, sobrou um pedacinho. Puxa, quebra um pedacinho e coloca, né? Não vamos desperdiçar. Ó, no meio. Preencha os espaços com os biscoitinhos. Se tiver espaço sobrando, vai colocando cookies no meio. É bolo pra criançada ficar assim, alucinada, né, gente? Ó. Olha só. Aqui. Vou colocar mais um. E agora a gente faz o quê? Mousse. Vamos lá. E agora a gente coloca a camada do bolo por cima. Da mesa eu fiz diferente. Gente, eu coloquei camada de bolo, camada de cookie, fechei com bolo, fechei com cookies, mas aí, gente, criatividade, né, fica a conta de vocês. Ó, bolo, leve, não precisa apertar muito. Vamos lá. Sandrinha, vamos lá. Agora a sua última. Coloca pra mim em cima. Tá. Vou fazer ele até aqui, mais pertinho. Pode pôr em cima e eu espalho, vai. Deixa eu pôr mais um pouquinho. Pode pôr, isso. Raspa aí. Quer mais? Ah, a gente tem mais aqui? Aí tem. Então, ó. Boa. Pronto. Foi? Foi. Aí a gente vai raspar. Até cair um pouquinho na borda. Olha só. Se ele der uma leve trotadinha, é só puxar, não tem problema. Ó. E decora, obviamente. Com mais cookies, porque, né, a gente gosta, a criançada gosta. Não precisa ficar super lisinho, a gente vai cobrir. Ó. Como que a gente coloca aqui, Sandrinha, o que você acha? Vamos cortar, vamos fazer como? Você teve um lá. Ei, assim fica bonitinho. Fica legal? Então vai quebrando, vamos fazendo. Ó. Já tá assim, ó. Vamos fazer um pouquinho de cada lado. Aí. Pronto. Olha só. Pronto. Olha. Olha, fica bonitinho. Vai ficar legal, hein? É. Ó. Passa um rápido. Aqui. Viu? Eu vou pôr mais uns aqui só. Só de um ladinho, vai. Olha só. Cada um fica diferente, isso que é legal. Porque assim a gente não precisa ficar falando, gente, tem que fazer igual o que a gente faz aqui. Lógico que você falou certo. Use a criatividade. Pronto. Olha. Ai, tô amando. E do outro lado você coloca os pedacinhos. Aqui, ó. Paran. Paran. Olha só. Aqui é bonitinho. Aqui é fazer um. Ah, agora a Sandrinha vai fazer uma. Não. O truque. Não. O truque do biscoito. Vai pegar. A gente põe no prato, ó. Então, ótimo. Aqui, ó. Põe no prato. Ó. Vai só pondo um pouquinho mais de cookies no prato. Sandrinha ajudou. E temos um bolo maravilhoso. Olha, as gotinhas aqui dá pra fazer também. Colocar um pouquinho. Use e abuse da sua criatividade. Eu tenho certeza que com criança na cozinha, criatividade não vai faltar. Ó. Feito. Podemos cortar e chamar a nossa convidada pra comer. E aí, pra receber nossa convidada com este bolo maravilhoso, inclusive eu tenho uma novidade, uma curiosidade sobre ela. Dona Célia. Olá. Tudo bom com a senhora? Tudo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A cozinha amiga. Senta. Deixa eu passar aqui pra senhora sentar. Senta. Fica à vontade. Vou servir um pedaço de bolo mais bonito pra senhora. Muito obrigada. Porque a dona Célia, gente, me contou nos bastidores, né, dona Célia, que parece que ela adora fazer comida. Ela adora cozinhar. Adoro. Sério isso? Sério. Entendi. E que a senhora assiste os nossos programas. Eu aprendo com vocês. Ótimo. Porque diz o marido de dona Célia que... Que? Conta, conta, conta pra câmera. Conta pra câmera. Que eu deveria ter um programa... Com o nome? Com o nome, Inventando Moda com a Celinha. Gente, eu amei, eu amei, amei, amei esse nome. Por favor, vamos lá. Mas é verdade, eu pratico em casa. Tudo. Quase 90%. E costuma dar tudo certo? Costuma. Que bom. Eu assisto, anoto no caderninho. Tá ótimo. Hoje a senhora vai poder experimentar antes de praticar. Como é de praxe aqui comigo, eu quero que a senhora experimente primeiro, porque aí eu avalio a sua cara, ver se tá tudo certo. Essa mousse... Não, é. Eu já te falo que não tá, não tá assim... Gente, não tem como, né? Vamos lá. Mas só esse pedacinho? Tá bom, vai. Mousse. Aprovada? Show. Tá, ó. Compara o meu pedacinho com o pedacinho da dona Célia. Compara. Só compara. Esse é o meu pedaço. Gente, é maravilhoso. E o pedacinho da dona Célia. Agora eu posso comer então já, né? Fica molhadinho. Molhadinho. Nossa, gente. Macio. Crocante. Saboroso. Vamos lá, é mais um. Fácil de fazer. Mais um. Fantástico. Ai, que bom. Adorei. Dona Célia, vamos continuar comendo. E agora, gente, claro, que eu agradeço a presença, a participação, a audiência de todos, porque vocês sabem, tudo que a gente faz aqui no Cozinha Amiga é pra vocês e por vocês. Espero que vocês tenham gostado. Próxima semana tem mais doces. Enquanto isso, ficamos. Dona Célia e eu. Lembrem-se, redes sociais, Cozinha Amiga, no YouTube, pra vocês poderem fazer nossas receitas. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho